Bom dia, bom dia, bom dia, me descanso mais Eu quero recitar a paz do meu Jesus no coração Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas Nosso papai, nossa mamãe, o nosso lar Amém Bom dia, ó professor, viva o lar que eu estou Deixei a mamãe em casa, seu filho agora sou Palmas, 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 pé, 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 que vai a escola que bonita ela é Palmas, 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 pé, 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 que vai a escola que bonita ela é Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saltamos a nossa xia Bom dia, bom dia, bom dia, e foi, pega a escola, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 4, deixa eu escrever aqui, ó 4 de agosto De novo agosto De novo agosto, lá De novo agosto vai ser até aqui, ó Do ano de dezembro e vinte e um Dois mil e vinte e um Agosto é todos esses dias aqui, ó O mês tem trinta e um dias Então até o dia trinta e um ano vai ser agosto, tá bom? Entendeu? Hoje é quarta-feira Dia de... Oh, Mario Estamos no meio da semana, tá? Estamos chegando, como a coleguinha acabou de falar Ao dia dos pais, que será domingo agora, dia oito Olha que legal Dia oito é domingo, dia dos pais Segundo domingo de agosto Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira Dia de alegria Dia de alegria Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá, pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo A joelhinha fecha Quando tá chavendo A joelhinha abre Quando tá aparecendo Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá, pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Hoje é quarta-feira Amanhã é quinta-feira Dia do brinquedo Tá? Amanhã vocês podem trazer um brinquedo de casa Para brincar com seus coleguinhas Ok? Lembrando que não pode trazer produtos eletrônicos Celular, tablet Nada que seja muito caro Pra evitar, né? De estragar Dar problemas Então vocês vão trazer aquele brinquedinho Simples de vocês Que vocês possam brincar junto com seus coleguinhas Que é o nosso momento Que é o nosso momento de interação com os nossos amiguinhos Na nossa recriação Beleza? Vamos fazer a oração do Santo Anjo? Santo Anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém? 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 Vamos fazer a nossa chamadinha? Todo mundo tem nome Veja só Como é que é Paulo, Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Não Alice começa com um A Gente, tem a atenção Tayla O nome da Tayla começa com P Tem uma consoante Depois tem um H O A O Y O L E o A Isso Tayla Tem dois nomes Meu Não O seu só é um nome Altos Tem dois As É isso que você quer dizer, né? E tem o outro É, eu tenho Isso, tá? Seu nome não é composto Todo mundo tem nome Veja só Qual o que é Paulo, Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Helena Helena O nome da Helena começa com H E H é uma consoante Depois tem o E O L O E O N De nariz E o A E o A A de A A de A Manuela é M Lembra que a tia falou? Tem outra perninha aqui O M M de A M de A M de Nicole Muito bem, tá bom? O Lula é M O de M Manuela é M M de M M de mamãe Todo mundo tem o nome Pensa só Qual o que é Paulo, Luiz Júlio e André E o seu nome E o seu nome? Como é que é? Bota pra ver pra câmera Não precisa gritar E Lula, volta pro seu lugar, tá bom? A Atos O nome do Atos começa com A E o A é uma vogal Depois tem o T O H O U E o S Ok? Atos Tá vendo? A senhora só tem uma vogal O A Ok? Então, galerinha A tia vai finalizar agora A nossa rodinha Tá? Pra gente poder trabalhar As nossas atividades de hoje Ó Um beijo Tia, porque você me traz Tia, porque você me traz